Fala povo, hoje nós vamos fazer mais um tutorial da Godot, dessa vez fazer o remake de um tutorial que eu já havia feito sobre Skybox, porque me cobraram umas features do Blender que eu não tinha conhecimento na hora que eu fiz o primeiro tutorial. Como eu sou focado em desenvolvimento de games, eu esqueço um pouco a ferramenta de modelagem em si, mas o Blender possui alguns recursos adicionais muito úteis para fazer o Skybox. Nós vamos explorar isso agora e acredito que isso vai deixar a produção de Skybox até mais interessante. Uma coisa mais importante nesse Skybox é você adicionar um ente na cena, de preferência, posso colocar um aqui, vou até dar um nome para ele. Em seguida você pode adicionar qualquer outro elemento que você achar necessário. Ok. Recuana. Em seguida. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos configurar nosso sol para ficar mais bonitinho, mais adequado. Ativando a opção Sky. Vamos ver como é que fica revisado pela câmera. E agora nós vamos aqui na aba de Word. Ativamos algumas configurações. A cor do Zenit. A cor do Horizonte. A cor do Ambiente. Ativar o Ambiente Oclusão também. Em seguida, quando você clicou na aba de Word, vocês vão clicar na aba de Texturas. Vocês vão trabalhar nas texturas que vão ser aplicadas a esse mundo. Aqui eu vou selecionar Environment Map. No Prime Import Object, você vai selecionar aquele Empty lá. Ele que vai ser a base da renderização desse mundo. A resolução, os mapas Skybox geralmente usam resoluções de 256, 512 e no máximo 1024. Como nós estamos gerando uma textura que vai ser usada num chill set, vocês vão dobrar essa resolução. No caso eu quero uma textura 256, eu vou colocar 512 aqui. Vocês vão ver porque ele fez isso daqui a pouco. Aí vocês vão reparar nesse menuzinho aqui, na setinha, que tá tudo desabilitado. Eu vou renderizar a cena. Lembrando que a câmera não importa, o que importa aqui é aquele Empty lá e onde ele tá posicionado. Agora vocês vão ver que tá liberadas as opções aqui. Nós vamos salvar. Primeiro eu vou salvar o nosso céu, né? Depois eu vou salvar o mapa, não vamos perder o trabalho feito. Eu sempre salvo numa subpasta Sky, dentro do projeto. E aí eu tenho mais controles das milhares de pequenas imagens. Que ficam muitos arquivos de trabalho. Está aqui renderizado, né? Por isso que eu falei pra vocês duplicarem a resolução que vocês vão usar no seu Skybox. Ele vai criar um Tileset de 3 imagens por 2 imagens. Para que vocês possam usar no cubo. Se você pegar isso aqui e jogar no software de edição de imagens. Vocês vão ter na sequência. As imagens. A esquerda. A imagem de frente. A imagem da direita. A imagem de baixo. A imagem do topo. E a imagem de trás. Do seu cubo. Do seu Skybox. Vocês vão recortar essas imagens nesse formato. Pra poder usar dentro da Godot. Como eu sou um cara preguiçoso. Eu criei um pequeno scriptzinho que faz esse serviço pra mim. Vou deixar o link pra esse script também aqui. Está disponível lá em Creative Commons aqui no GitHub. E pra usá-lo. Passa a chegar na pasta que você salvou o Skybox. Colar o script ali. Chamá-lo. Com o nome da imagem. Colar o botão de baixo. E pronto. Ele gerou. O recorte das imagens aqui. E pronto. Ele gerou. O recorte das imagens aqui. Vamos aqui na Godot, que é a resta pasta. Sempre um Spichal. Vamos salvar essa cena ali. Dentro dela eu também crio uma pasta Sky. E agora vamos criar nosso ambiente. Começou o movimento de carros na rua. Vem aqui em Envy, World Environment. Aqui vemos em Envy, New Environment, Edit. Vou salvá-lo lá naquela pasta. Aqui vamos na opção CubMap. Vou criar um novo CubMap. Edito. Salvo ele também. Vou salvar na pasta Sky, que é onde estão as imagens. Daqui fica simples, né? Vocês vão ver aqui em Inside. Load. E ir lá na pasta. Pickful Lift. Left. HeightHeight. Em seguida voltamos ao Invernment. Vamos selecionar o modo, ao invés de Default Color, vamos colocar CubMap. CubMap. E aqui está o nosso CubMap ativo. Acho que vouificar meu cubMap. Vamos jogar no tenho. Po-pocmap. Vamos ver onde eu vou usar a funda. Selecionar um CubMap. Vamos. Vamos, ó. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é isso. E até a próxima.